Vamos agora a segunda parte, de nossa visão preliminar, a apresentação panorâmica da gramática do conceito significado em Wittgenstein, considerando a crítica wittgensteiniana ao referencialismo semântico de Russell, dele próprio, e algumas observações complementares. Isso antes de nós esclarecermos alguns termos do chamado elo semântico-cognitivo. Wittgenstein defendeu no Tartatus uma tese que se opunha a de um elo intermediário semântico ou semântico-cognitivo ou cognitivo entre a palavra coisa, que é a tese de que o significado é, em última análise, a referência. Isso se chama referencialismo semântico. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein rejeitou essa ideia, segundo a qual, diz ele, no primeiro parágrafo das investigações, As palavras da linguagem denominam objetos, frases são ligações de tais denominações. Cada palavra tem uma significação. Essa significação é agregada à palavra, ela é o objeto que a substitui. Então, o significado é o objeto referido pelo nome. Mas essa posição tem problemas óbvios. Se roubaram a minha carteira, não roubaram o significado da palavra minha carteira. Se NN morre, diz Wittgenstein, não morre com ele o significado de NN. Eu posso ter várias expressões nominativas diferentes, com significados diferentes, mas se referindo todas ao mesmo objeto. Por exemplo, Napoleão, o vencedor de Iena, o perdedor de Waterloo e o homem do destino. Essas quatro expressões nomeiam o mesmo objeto e têm significados diferentes. Se o significado fosse objeto, teria que ter o mesmo significado. E, além disso, para piorar, os nomes podem ser vazios, não ter objeto referente e mesmo assim terem significado, como Eldorado, Vulcano, Florgisto. Eldorado era o nome de uma região que se acreditava que tinha uma cidade, um rei coberto de ouro, na Amazônia Oriental, mas nunca se encontrou em uma cidade muito rica. O Florgisto é um termo geral, nome de uma substância que seria liberada pelos materiais quando eles pegam fogo. Seria a substância flamejante, digamos. Também nunca foi encontrada e, naturalmente, não existe. Uma vez, depois que se descobriu que o que existe é um fenômeno de combinação das moléculas do objeto material, madeira ou coisa assim, com as moléculas do oxigênio, fenômeno de combustão. No entanto, Florgisto tem um significado, mas não tem uma referência. Não tem uma extensão. Sabendo disso, Bertrand Brunsell propôs um referencialismo minimalista. O significado de nomes próprios lógicos, apenas os nomes próprios lógicos teriam significado. Não os nomes próprios comuns, como João, Henrique, a Terra, mas os nomes próprios lógicos, resultados de uma análise. E eles teriam como significado as suas referências. E quais seriam os nomes próprios lógicos? Poderiam ser nomes de universais, como o branco em si mesmo, nomes de pensamentos, nomes do próprio eu, quando eu me refiro a mim mesmo, utilizando a palavra eu, e principalmente o sensidata, isto é, os dados imediatos da consciência quando são dados fenomenais sensíveis. Basicamente. Ora, exemplo, os dados sensíveis do vermelho que aponto usando a palavra isso. No entanto, se nós, inclusive precisa ser assim para Brunsell, quando eu uso a palavra isso, seria o nome próprio para o dado sensível, por exemplo, de vermelho. Mas não pode ser o nome próprio do vermelho que eu estou vendo aqui, por exemplo, porque pode ser que eu esteja tendo uma alucinação. Então, nesse caso, teria significado e não teria objeto de referência. Então, não pode ser algo que possa não existir quando eu uso o nome, no caso, a palavra isso, o inexical isso. Ora, então tem que ser algo que tem que ser, tem que existir, necessariamente, se eu posso identificar. Então, tem que ser o sensidata de vermelho que eu estou vendo, que eu estou tendo, aliás, quando eu olho para esse vermelho. Ora, mas há um problema óbvio. É verdade que parece que eu não posso me enganar, e se eu uso o nome isso, eu tenho imediatamente dado o sensidata de vermelho. Mas, se essa referência é o significado, como é que eu posso saber, por exemplo, que o sensidata que eu identifico agora e que eu identifico daqui a pouco são o mesmo, são iguais, qualitativamente iguais, idênticos. são o sensidata de vermelho. Se eu não tenho outro sujeito que possa corrigir essa minha identificação privada. Isso seria um problema que Wittgenstein colocaria para Russell, através do seu argumento de linguagem privada. O resultado da posição de Russell é um resultado solipsista. Só eu posso ter acesso ao significado do termo indexical isso, quando eu o uso para identificar o sensidata, e esse significado dura enquanto o sensidata existir. Se ele deixa de existir, bom, então, como é que eu posso depois reidentificar outro sensidata do mesmo vermelho como sendo igual, ou o mesmo, qualitativamente idêntico? Eu não tenho como fazer isso. A não ser que eu recorra a uma regra de reidentificação. Mas, nesse caso, parece que o significado é mais do que o próprio objeto. Parece que o significado seria a regra de reidentificação. Então, com isso, eu abandonaria a posição de Wittgenstein e de Russell de que o significado é a referência, o chamado referencialismo semântico. E um outro problema com esse solipsismo é que eu não tenho como inserir esses supostos significados na linguagem pública e intersubjetiva. Porque é próprio do significado ser algo que é compartilhado entre os falantes. Todos nós concordamos sobre como usar a palavra vermelho, como usar vermelhão da China. Todos os pintores sabem identificar o vermelhão da China, a terra de Siena queimada, ou coisa assim. Há um compartilhamento do significado. Mas como é possível se o significado é o sense-dato subjetivo? Bom, alternativa. Nós suponhamos que temos um modelo de vermelhão da China, do qual guardamos memória, de modo que seríamos capazes de reconhecer um sense-dato como qualitativamente idêntico ao modelo. Se o modelo for SDM, sense-dato memorizado, então eu posso perceber que SDM é igual a SD1, SDM é igual a SD2, SDM é igual a SD3, e assim eu vou reconhecendo as igualdades daquilo que estou referindo. nesse caso, o significado passa, no entanto, a ser a conexão referencial, e não mais a referência. Ele é a regra conectando aquilo que escolhemos usar como SDM, ou sense-dato modelo, e os outros, sense-data, que consideramos qualitativamente idênticos a SDM. A noção de identidade qualitativa, a identidade, digamos, não de uma coisa consigo mesmo, mas do meu modelo de Ford com o seu modelo. Intuitivamente, se explica assim. Isso parece razoável, mas não é mais referencialismo. Aqui nós voltamos a defender a existência de um elo semântico intermeriadiário na forma de uma regra que identifica o sense-data como sendo iguais entre si. E é isso que parece agora valer. Então, o que o Russell realmente nos mostra é que, em certos casos, o objeto de referência é indispensável. Aquilo que pode ser admitido como simples dentro de um sistema de linguagem. Isso é muito curto. O que nós falaremos a seguir é mais fundamental que é a teoria do significado do segundo Wittgenstein no sentido de uma teoria dinâmica, uma teoria orgânica e não de uma teoria científica.